Tipos de plano de ação. Um plano de ação é uma ferramenta que ajuda muito os empreendedores, profissionais e empresas de todo tipo de porte. Com certeza, quando bem trabalhado, organiza muito todos os processos e equipes, foca onde realmente importa, trazendo ótimos resultados. Por isso, vamos mostrar aqui três tipos de plano de ação para ajudar tanto você quanto o seu negócio a atingir todos os objetivos de maneira organizada, planejada e efetiva, pode acreditar. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para que este assunto fique bem claro, antes é preciso entender o que é plano de ação, que de maneira bem resumida, trata-se de uma ferramenta que usa uma metodologia que lista, organiza, executa e monitora todas as ações necessárias para alcançar e concretizar objetivos e metas. Além disso, aponta cronograma, prazos e responsáveis para cada tarefa, e é por isso que é muito utilizado por todos os tipos de negócios, independentemente do porte. Literalmente, um plano de ação pontua bem onde você ou sua empresa quer chegar. Assim, criar um mapa bem organizado para conseguir alcançar o que deseja. Inclusive, funciona tanto para empresas quanto para sua vida pessoal também. Dessa maneira, podemos dizer que um plano de ação empresarial é uma ferramenta de gestão cujo propósito é definir a sequência de ações que uma empresa deve seguir para alcançar metas específicas. Em outras palavras, trata-se de um registro interno empresarial, muito utilizado para supervisionar e coordenar ações, atividades ou processos. E o plano de ação pessoal é uma ferramenta utilizada para identificar recursos e estruturar as atividades com o intuito de alcançar metas individuais ou pessoais. Este plano de ação é altamente adaptável, buscando se adequar a qualquer área da vida pessoal. Por meio dela, é possível estabelecer metas, definir objetivos mensuráveis e criar um planejamento com cronograma e tarefas que precisam ser realizadas. Então, se precisar entender mais o que é e como funciona um plano de ação, assista ao nosso vídeo que explica esse tema de um jeito muito prático mesmo. Inclusive, ele mostra o passo a passo para desenvolver o seu plano de ação. Caso queira assisti-lo, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Agora, se já conhece bem como funciona o plano de ação, vamos para os três tipos para você ter uma referência e usar o modelo apropriado para cada situação necessidade. Então, vamos lá. 1. 5W2H Toda empresa precisa de um bom plano de ação para fazer com que todas as suas atividades sejam trabalhadas de maneira correta e organizada. Assim, garantirá que todos os resultados sejam alcançados conforme o planejado. E o modelo 5W2H é uma ferramenta de gestão extremamente eficaz, muito simples de entender e fácil de aplicar. Ele traça e define ações necessárias para atingir determinados objetivos, apontando o cronograma e prazos, responsáveis por cada tarefa, recursos financeiros e humanos necessários e também acompanhamento de resultados. E pode ter certeza que todas as ações necessárias serão organizadas e ficará fácil determinar o que tem que ser feito de uma maneira direta e organizada. Isso faz toda a diferença para qualquer tipo de empresa. 2. 2. Ciclo PDCA Basicamente consiste em uma ferramenta de gestão de qualidade que tem como objetivo trazer melhorias contínuas aos processos, produtos e serviços de uma empresa ou projeto, ou até para identificar e resolver algum tipo de problema também. Ele é chamado de ciclo porque ele precisa ser cíclico, ou seja, deve ser aplicado repetitivamente e de modo sistemático para ter efeito até no curto, médio e longo prazo. O significado PDCA vem de uma sigla em inglês, onde P vem de plan, que é planejar, D vem de do, que é executar, C vem de check, que é verificar, e A vem de act, que é agir. Logo, é possível entender que o ciclo PDCA consiste em realizar um planejamento, executar para colocá-lo em prática, verificar e acompanhar os resultados e agir em alguma possível correção ou melhoria. Dessa maneira, será possível acelerar e aperfeiçoar os processos de uma empresa, por meio da identificação de problemas, de causas e de soluções. 3. Diagrama de Ishikawa Conhecida também como espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, esta ferramenta tem como objetivo identificar os problemas ou causas que possam estar afetando a busca dos resultados. Em suma, ela trabalha seis pilares básicos, que são método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. O diagrama de Ishikawa é bastante complexo e vale muito a pena entender como ele funciona de forma mais completa. Então, se precisar, temos um vídeo que mostre este assunto de um jeito prático. Se quiser assisti-lo, clique neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esses foram só alguns exemplos de ferramentas que podem te ajudar muito a desenvolver seu plano de ação, tudo de acordo com seus objetivos e necessidades em cada momento. Tenha em mente que o plano de ação é utilizado por todos os tipos de negócio, literalmente. Com toda certeza, se trabalhar o plano de ação no seu trabalho ou até na sua vida pessoal do jeito certo, seus objetivos e metas serão alcançados sempre, pode acreditar. Por isso, se quiser conhecer mais ferramentas como essas para deixar seu plano de ação ainda mais completo e eficiente, assista nosso vídeo que mostra outros recursos muito importantes e bem poderosos. Caso queira assisti-lo, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, 5W2H, ciclo PDCA e diagrama de Shikawa. Esperamos que tenha gostado e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas chaves para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima!